A renovação de casas pela Vasco Flores é a transformação que a sua casa merece. Com anos de experiência, oferecemos soluções personalizadas para tornar o seu espaço mais bonito e funcional. Desde a escolha de materiais de qualidade até à mão de obra especializada, somos o seu parceiro de confiança. Vasco Flores realiza o seu sonho e dê vida à sua casa. O Web Summit espera cerca de 70 mil participantes, nesta edição que é marcada por ausências de peso depois da demissão de Pedi Cosgrave, após o poémico comentário sobre o conflito entre Israel e a Amaz. Este ano, os empresários digitais de Israel estão juntos no boicote ao Web Summit. A Conferência Anual de Tecnologia acontece entre hoje e quinta-feira. A expectativa é de que participem cerca de 2.600 startups. As restrições à circulação no bairro Parque das Nações, em Lisboa, vão vigorar até à próxima terça-feira. A Web Summit 2023, em Lisboa, destaca a inteligência artificial como tema central. O fundador da empresa de tradução automática Umbabel, Vasco Pedro, apresenta um projeto que combina grandes modelos de linguagem com interfaces cerebrais para criar dispositivos auxiliares de comunicação para pessoas com esclerose lateral amiotrófica, uma doença que provoca enfraquecimento muscular progressivo, levando à paralisia. A inteligência artificial, interfaces cerebrais e outros tópicos inovadores são foco nas palestras do evento. A VMTV marcará a sua presença mais uma vez e poderão contar com várias novidades da Web Summit deste ano nestes próximos dias. Obrigada por assistir. Deixe-nos o seu like, comente e compartilhe os nossos vídeos. Torne-se nosso apoiante no YouTube e Facebook e receba vantagens exclusivas. Torne-se nosso apoiante no YouTube e Facebook e ative o nosso canal.